Tutorial da dancinha, maquiagem é pra quem quiser, ó, é assim, ó, primeiro abre assim, ó, pum! Ninguém precisa de padrão, cada um com a sua beleza natural. Então, de novo, ó, ninguém precisa de padrão, cada um com a sua beleza natural. A maquiagem é pra quem quiser, abre, fecha, abre, vai fazer, ué, mas isso, ué, mas isso não é coisa de mulher? Então, vamos recapitular. Tum, ninguém precisa de padrão, cada um com a sua beleza natural. A maquiagem é pra quem quiser, ué, mas isso não é coisa de mulher? É, agora eu vou fazer assim, ó, é, tipo assim, ó, é pra quem que, dois pra trás, rir, zé, beijinho, e aí agora é curtição, curtição. Agora vamos tudo junto, ó. Tum, ninguém precisa de padrão, cada um com a sua beleza natural. A maquiagem é pra quem quiser, ué, mas isso não é coisa de mulher? É pra quem quiser, e pra quem... Curte, curte. Ó, não pegou, assiste esse vídeo de novo e pega essa DC que tá, tá em alta.